Talvez você esteja ferido e talvez a dor esteja intensa. Muitas vezes nos ferimos por conta das nossas próprias escolhas. Nos ferimos porque insistimos em permanecer no erro. Mas muitas vezes é o nosso Deus nos tratando mesmo. Tem um hábito aqui dos pastores, pastores de ovelha, que cuidam de rebanho. Que eles costumam fazer com as ovelhas que insistem em sair de perto do pastor. Chega uma hora que o pastor diz, não dá mais, eu vou perder essa ovelha. Aleluia. Eu vou perder essa ovelha e eu não posso perdê-la por amor, por cuidado, por zelo. E aí o pastor ele quebra a patinha da ovelha. Para nós como seres humanos limitados e que temos um entendimento deturpado sobre o que é o amor. A gente começa agora a rejeitar essa atitude. Porque como pode alguém amar e machucar? Como pode alguém quebrar a pata? Eu quero dizer a você que é melhor uma ovelha perto do pastor com uma pata quebrada. Do que uma ovelha morta pelos predadores longe do pastor. E por amor, ei ovelha querida de Jesus. Por amor, quem sabe hoje Deus quebrou tua patinha. E te trouxe pra perto dele. Pra você ficar lá no lugar seguro.